Uma participação democrática da sociedade, da humanidade que nos acolhe. A marcha de abertura do Fórum Social Temático tomou conta das ruas de Porto Alegre, com muita batucada, muito carnaval, carnaval de muita democracia. E aqui vários grupos, vários movimentos sociais, entre eles o pessoal LGBT. Seu nome é? Marina. Você é a primeira vez que participa de um fórum? É, nesse momento sim, nesse evento a gente está participando, dentro do Fórum Temático, com a ideia da visibilidade trans, movimento travesti e transexual no Brasil. O que é que vocês estão reivindicando? Toda a questão da cidadania LGBT, principalmente das travestis e transexuais, que são exclusas da sociedade, muitas vezes da educação, da saúde, sem condições de sobrevivência. O grupo de vocês é aqui de Porto Alegre? Isso. A Igualdade RS é o movimento das travestis e transexuais do Rio Grande do Sul, e tem com essa coordenação da Igualdade RS. Agora, tem grupos de outras regiões do país também? Sim. Aqui também a gente tem a representação da ANTRA, que é a Articulação Nacional das Travestis e Transexuais, que veio com o apoio do governo federal também participar desse evento. Vocês vão apresentar propostas? Sim, nós temos várias discussões a semana inteira, está aqui a programação, e a gente vai ter uma audiência pública na quinta-feira, junto com o governo e demais autoridades. E também temos outras propostas. O movimento travesti vai se posicionar aqui, em outro momento, fazendo manifesto no Dia da Visibilidade, em torno dessas questões políticas. Tem mais gente aqui, vamos ouvir, uma figura bastante pitoresca, muito colorida. Vamos ouvir. Você está representando quem aqui? Eu sou a presidente da Igualdade e Associação de Travestis e Transexuais do Estado do Rio Grande do Sul. Todo esse colorido é para dar mais alegria a essa festa? É, a gente dá alegria todo dia para o nosso povo, né? Mas assim, a questão da visibilidade do travesti, né, nunca é reconhecida para a nossa população, né? Principalmente a população dos retos sexuais. E aquelas pessoas que no dia a dia, a nossa grid, hoje estamos aqui para reivindicar nossos direitos. Temos direitos iguais a outra pessoa, igual a outro cidadão. Por isso que estamos aqui para reivindicar nossos direitos também. E o Fórum Social é um momento importante para nós, a nível nacional, estar aqui. Seu nome? Marcelo Malta, Igualdade RS. Obrigado, bom fórum para vocês. Adilson Mastelari, de Porto Alegre.